No final da tarde de ontem, um grupo de pessoas estiveram na Praça Getúlio Vargas, em Caratinga, no entorno das estruturas metálicas que são utilizadas pela CDL para realizar a montagem da árvore de Natal. Há pelo menos sete dias, a árvore havia sido desmontada pelo fato de alguma das sombrinhas terem sido furtadas. A CDL chegou a emitir uma nota informando por que decidiu remover o restante dos objetos. A situação ficaria inviável para a instituição se tivesse que repor cada guarda-chuva que fosse furtado. A boa notícia é que um grupo de pessoas se mobilizaram e incentivaram que os apetrechos fossem novamente instalados. Nesta quarta-feira, às 18 horas, aconteceu a remontagem da árvore de Natal, feita com sombem aqui do CDL. Nós tivemos um grupo de WhatsApp, que foi uma ação que o Zé Carlos fez, montando esse grupo de WhatsApp e arrecadando sombrinhas para que a gente voltasse com a nossa árvore de Natal. E aí nós remontamos ela agora, na quarta-feira, junto com a população de Caratinga. Novamente, a ornamentação usada foram as sombrinhas. Segundo a CDL, o material foi escolhido justamente por um único motivo. Visto que no atual cenário, a pandemia da Covid-19 tem feito em Caratinga cada dia que passa mais vítimas, a árvore das sombrinhas funcionaria como um lembrete para seguirmos as medidas de segurança que combatem o vírus do novo coronavírus. A sombrinha é uma forma de proteção. Ela nos protege contra o sol e contra a chuva. Então, nós resolvemos fazer essa árvore de sombrinha para lembrar da população que nós estamos vivendo ainda numa época de pandemia, para as pessoas se protegerem usando máscara, o álcool em gel e sempre que possível lavar as mãos. Então, essa árvore é para isso. Quando as pessoas passarem na praça, lembrar que elas têm que ficar para a peria, pois ainda estamos numa pandemia.